Você sabia que é possível verificar qual operadora tem o melhor sinal de telefone e internet móveis na região onde você mora ou trabalha? Quem oferece essa informação é a Anatel. O Celso trabalha há 37 anos como operador de telecomunicações. Conhece celular desde que o serviço surgiu no Brasil e já teve contrato com várias operadoras. A experiência não livrou o Celso de enfrentar problemas com sinal de celular. Atualmente, tem dois chips para conseguir usar o serviço em casa. Na minha casa, por exemplo, no andar de baixo, que eu tenho sobrada, uma operadora pega sem citar o nome perfeitamente, a outra não pega, só pega no andar de cima. Então eu já tive que trabalhar, eu tenho que trabalhar com dois chips porque dentro da minha própria casa uma operadora não pega no andar de baixo. Nós não estamos falando de uma distância absurda, nós estamos falando de um metro ou dois abaixo. E o caso do Celso não é exclusividade. Eu já tive todas as operadoras, por exemplo, e sempre prometem um bom sinal, que compram antenas e tudo mais, mas quando você compra o serviço é sempre a mesma história, né? De não funcionar sinal e na maioria das vezes quando você mais precisa. Sai o sinal 3G e sai o sinal normal. Aí depois você passa pela região e ele volta. Na minha casa daqui de São Paulo ela não funciona muito bem, mas eu uso Wi-Fi, então ele acaba me atendendo. Tenho que ir no fixo, né? Eu não tenho que pedir emprestado para outro, para filho, para neto. Para ajudar o consumidor a escolher a operadora que funciona melhor nos locais que ele mais frequenta, a Anatel lançou uma ferramenta online chamada Sistema Mosaico. Basta acessar o site da agência e pesquisar o endereço para saber qual a intensidade do sinal da operadora nas faixas 2G, 3G e 4G. A intensidade do sinal é calculada com base nas informações que são prestadas pelas operadoras, informações técnicas, incluindo antenas, potência e altura de antena, e os modelos de propagação e informações topográficas dos terrenos do Brasil. Ao acessar a ferramenta, o consumidor pode saber, por exemplo, qual operador oferece o melhor sinal aqui na Avenida Paulista ou em qualquer outro ponto do país? A vantagem para o usuário, tanto de internet quanto para o serviço de voz, é exatamente saber se na localidade onde ele mais usa o seu equipamento, qual é a intensidade dos sinais das operadoras que estão disponíveis ali.